Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem! No vídeo de hoje, apresento 10 curiosidades sobre o filme O Fugitivo. Mas antes de começar, se você quiser, claro, já se inscreve no canal para receber todas as notificações de novos vídeos e dá aquela fortalecida no canal. Se deixar para o final, eu tenho certeza que você vai esquecer. Sem mais delongas, bora para o vídeo! O filme O Fugitivo é uma das adaptações de séries de TV mais bem-sucedidas da história. A própria série, que durou de 1963 a 1967, já havia sido um sucesso. O tão aguardado último capítulo rendeu uma das mais altas audiências da TV americana. A série original foi criada por Roy Ruggins para a rede de TV ABC, com um total de 120 episódios, sendo exibida em preto e branco da primeira e terceira temporada e a cores na quarta e última temporada. A trama central da série e do filme é quase a mesma, uma história de um assassinato e a luta de um homem para provar sua inocência. Na série, o Dr. Richard Kimball é interpretado por David Jensen e o agente federal Gerard é feito por Barry Morse. No filme de 1993, Harrison Ford é Kimball e Tommy Lee Jones faz o papel de Gerard. O Fugitivo é uma produção de 1993, dirigida por Andrew Davis e estrelada por Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Julianne Moore e Joey Pantoliano. A produção arrecadou 370 milhões de dólares de bilheteria para um custo de 44 milhões. O filme foi indicado a sete Oscars, sendo que Tommy Lee Jones levou a estatueta de melhor ator coadjuvante. O filme começa na residência do cirurgião Richard Kimball, local onde ocorreu o assassinato de sua esposa. Kimball alega que um homem com uma prótese no lugar do braço direito invadiu sua casa e assassinou sua esposa. A narrativa de Kimball não convenceu o júri e ele foi condenado à morte. Durante o transporte de presos, uma tentativa de fuga acaba resultando em um acidente envolvendo o ônibus dos presos e um trem de carga. Kimball consegue escapar e agora procura provar sua inocência, indo atrás do homem que matou sua esposa e ao mesmo tempo fugir da implacável perseguição do agente federal Samuel Gerard e sua equipe, que não vão poupar esforços até conseguirem capturar Kimball. Os roteiristas Jeb Stewart e David Tuorri criaram um enredo incrível e enxuto, sem espaços para muitas tramas paralelas, que poderiam minar a excelente trama central. Com uma mistura de ação, suspense e humor, O Fugitivo é um ótimo thriller, dirigido com muita competência por Andrew Davis, que imprimiu sua marca no cinema dos anos 90. Com filmagens em preto e branco para o crime ocorrido na casa do Dr. Kimball, intercaladas nas sequências de perseguição implacável, a visão do diretor é o tempo todo impulsionada pela obsessão dos dois personagens principais. Kimball querendo provar sua inocência a qualquer custo e Gerard correndo para colocar Kimball atrás das graves. Um detalhe que liga a série e o filme é que a mãe do ator David Jensen, o Kimball original, faz uma participação no filme. Bernice Jensen é uma figurante na cena do tribunal, onde Kimball de Harrison Ford está sendo julgado. Ela pode ser vista atrás da cabeça do autor, enquanto a promotoria apresenta o áudio da alegação da esposa de Kimball para o 911, e quando ele é declarado culpado. No caminho para o corredor da morte, a bordo de um ônibus, alguns prisioneiros tentam escapar. A confusão resulta na morte do motorista, fazendo o ônibus cair em uma ribanceira, bem em cima de uma linha de trem. Após salvar um dos presos que estava ferido, Kimball escapa da colisão e foge para a floresta. A locomotiva usada na cena era da antiga empresa Norfolk & Western. O acidente foi filmado na estrada de ferro Great Smoking Mountain, perto de Dewsboro, na Carolina do Norte. Era mais barato usar uma locomotiva de tamanho real usada, que custou em torno de 20 mil dólares, em vez de criar a cena do acidente usando miniaturas ou totalmente com efeitos especiais em CGI. O diretor Andrew Davis só teve uma chance para fazer essa filmagem, e tinha que acertar, senão teria que desistir da cena, modificando o roteiro. Ele consultou uma série de engenheiros, dublês e asseguradora para prever o que aconteceria. De acordo com os cálculos iniciais, esperava-se que o trem colidisse com o ônibus a 60 km por hora, mas as coisas não saíram como esperado e o trem veio a 105 km por hora. Mesmo assim, a cena saiu exatamente como planejada. Toda a cena foi feita na raça, com poucos efeitos em CGI, que foram usados apenas para algumas cenas com Harrison Ford. A locomotiva e o ônibus destruídos agora são uma atração turística em Dielsboro, na Carolina do Norte. A cena do desfile foi real. Tentando escapar da incansável equipe do delegado federal Gerard, Kimball se infiltra no meio de uma multidão que participava do desfile de São Patrício. O diretor Andrew Davis é natural da cidade de Chicago, e queria muito filmar uma cena com esse tradicional desfile como pano de fundo. Após conseguir a autorização do gabinete do prefeito para filmar no local, a equipe de produção se posiciona no dia das festividades para tentar capturar as melhores imagens sem interromper o desfile. Toda a cena foi filmada com uma câmera fixa de mão, para dar mais naturalidade às cenas e evitando grandes aparatos de filmagens no meio das pessoas. Sem nenhum ensaio, os atores Ford e Jones simplesmente foram para o meio da multidão e fizeram seu trabalho, com os operadores de câmera correndo para tentar acompanhar. Ford observou que o fato de seu personagem tentar passar despercebido pela multidão acabou dando certo, pois passou-se muito tempo até que as pessoas começassem a reconhecê-lo durante o desfile. Harrison Ford saiu machucado. Após o acidente com o ônibus que transportava os detentos, o Dr. Kimball aproveita para escapar e tentar provar sua inocência. Durante as filmagens da fuga pela floresta, o ator Harrison Ford acabou machucando os ligamentos da perna. Ford não quis tratar o ferimento até que as filmagens fossem finalizadas, para que seu personagem ficasse mancando durante todo o restante do filme, dando mais veracidade para o personagem que esteve em um acidente entre um ônibus e um trem de ferro. O andar manco de Kimball pode ser visto em todas as cenas após o acidente. O improviso Durante a cena em que os detetives recolhem provas dentro do apartamento de Kimball, já é possível notar que há uma certa desconfiança de que o marido possa ser o assassino. Kimball é levado à delegacia para prestar depoimento na mesma noite, e durante o interrogatório, os detetives deixam muito claro que Kimball é o principal suspeito de assassinar a própria esposa. O ator Harrison Ford entrega uma boa atuação nessa cena, mostrando todo o cansaço e a tristeza do personagem, que parece meio perdido com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Para dar mais naturalidade, toda a cena do interrogatório foi improvisada por Ford. O ator sabia sobre o que seria a cena, mas não tinha ideia de quais perguntas seriam feitas. O olhar de surpresa do personagem, ao desconfiar que os investigadores o têm como suspeito, é um dos grandes momentos do filme. Se você está curtindo essas curiosidades sobre O Fugitivo, vou deixar nos cards aqui em cima e na descrição do vídeo, algumas sugestões com o mesmo tema de outros filmes. Depois que acabar esse vídeo, já clica lá que tenho certeza que você vai gostar. Os túneis não eram reais. Após fazer alguns curativos em um hospital por conta de ferimentos causados no acidente durante a fuga, Kimball rouba uma ambulância e foge. Em seu encalço, está o agente Gerard e toda a sua equipe, usando inclusive um helicóptero na perseguição. Kimball entra em um túnel e some da vista de todos. Gerard desconfia que Kimball está nas tubulações de água que passam por baixo do túnel. A partir daqui, a perseguição acontece dentro desse labirinto subterrâneo. Todo esse conjunto de tubulações foi na verdade construído em um enorme depósito, unicamente para se filmar essas cenas do filme. A parte final, onde Kimball foi obrigado a parar por conta da enorme queda livre para dentro d'água, foi filmada usando uma parte desse cenário que foi transportada para a barragem Tioa, na Carolina do Norte, onde foi montada para parecer que pertencia ao local. Para evitar a prisão, Kimball acaba saltando para a represa. Enquanto estava na ponta do túnel, Harrison Ford não usou o dublê para fazer essa cena, apenas cabos que o seguravam bem na beirada da represa. Bonecos foram usados para simular o personagem saltando para a água. Seis manequins parecidos com Harrison Ford foram encomendados, cada um custando algo entre 7 mil e 12 mil dólares. Cenas com par romântico foram cortadas. Julianne Moore é uma das mais versáteis atrizes de Hollywood, conhecida por papéis em filmes tão diferentes como Boogie Nights, O Grande Lebowski, Magnolia e Jurassic Park e O Mundo Perdido, bem como por sua atuação ganhadora do Oscar em Para Sempre Alice. Mas no início de sua carreira, a atriz ainda estava lutando para se estabelecer como uma atriz reconhecida e participar de uma produção como Fugitivo cairia como uma luva. Usando uma identidade falsa, Kimball está fazendo suas pesquisas na sala de próteses de um hospital, à procura do assassino de sua esposa. Ali, ele descobre que um garoto foi mal diagnosticado e altera o prontuário médico para salvar sua vida. É um daqueles momentos em que o roteiro força para que a gente crie uma empatia com o personagem. Kimball então é confrontado pela doutora Anne Eastman, personagem de Julianne Moore, que ao descobrir que Kimball não é funcionário do hospital, alerta as autoridades. A atriz não tem muito tempo de tela e a gente fica com aquela sensação de que sua participação poderia ter sido maior. E realmente foi. O diretor Davis filmou várias cenas com a atriz. Originalmente, Kimball teria mais tarde procurado Eastman para obter ajuda e nessas idas e vindas, acabaria se apaixonando por ela. Para manter o foco do filme na ação e suspense, essas cenas foram cortadas na edição final. Os produtores temiam também que parte do público poderia perder a simpatia por Kimball se ele se envolvesse com outra pessoa logo após a morte de sua esposa. Apesar de seu pequeno papel, há rumores de que o diretor Steven Spielberg teria ficado tão impressionado com a atuação de Julianne Moore que a convidou mais tarde para fazer um teste para o filme Jurassic Park – O Mundo Perdido, em 1997. No final, a atriz ficou com o papel. Escolha do elenco A primeira escolha da equipe para fazer o papel de Richard Kimball foi o ator Alec Baldwin. E não foi a primeira vez que Baldwin perdeu um papel que depois caiu nas mãos de Harrison Ford. Baldwin interpretou o personagem Jack Ryan no filme Caçada a Outubro Vermelho. Ele foi cotado para viver novamente o personagem na continuação Jogos Patrióticos. Mas o papel acabou ficando com Harrison Ford. Outros atores também foram considerados para viver Kimball, como Andy Garcia, Mel Gibson, Kevin Costner e Michael Douglas. Tommy Lee Jones também não foi a primeira escolha da produção para o personagem Samuel Gerrard. Gene Hackman e John Voight foram considerados, mas perderam o papel para Jones. Aliás, Tommy Lee Jones já havia trabalhado com o diretor Davis em A Força em Alerta, de 1992. No entanto, ao contrário desse filme, Jones estava do lado oposto da lei, interpretando um terrorista chamado William Stranix. Atirar ou não atirar? Eis a questão. Correndo contra o tempo para provar sua inocência, Kimball consegue informações sobre todas as pessoas que usam uma prótese no lugar do braço direito. Uma dessas pessoas está presa, aguardando o julgamento em um tribunal da cidade de Chicago. Após perceber que não se trata do assassino de sua esposa, Kimball vai embora. E na saída, ele dá de cara com o agente Gerrard, que imediatamente começa a perseguir Kimball pelas escadas do tribunal. Chegando ao térreo, Kimball fica preso em uma porta de vidro que estava se fechando. Gerrard então dispara várias vezes, mas como a porta é a prova de balas, Kimball não sofre nenhum ferimento. De acordo com o diretor Andrew Davis, o ator Tommy Lee Jones, a princípio, argumentou que seu personagem, preocupado com a vida dos inocentes ao seu redor, dificilmente atiraria em um fugitivo dentro de um prédio lotado, como estava o tribunal. Essa discussão sobre se deveria ou não deveria atirar, chegou a causar atraso nas filmagens. Mas o diretor conseguiu finalmente convencer o ator, contra-argumentando sobre o fato de que o agente interpretado por Jones era um exímio atirador e sabia muito bem analisar se a situação causaria algum perigo para as demais pessoas. No fim, a cena saiu como estava originalmente no roteiro. A paródia com Leslie Nielsen. Filmes de paródia estavam em alta nos anos 80 e início dos anos 90, com clássicos como Aperta em os Cintos, O Piloto Sumiu, Corra que a Polícia Vem Aí e Top Gang, Ases Muito Loucos. Já no final dos anos 90, o interesse do público por essas paródias de filmes de sucesso diminuiu bastante, mas isso não foi um impeditivo para que Hollywood fizesse mais desses filmes. É o caso de O Foragido, de 1999, estrelado pelo mestre das paródias Leslie Nielsen. No filme, o personagem de Nielsen é acusado de matar um milionário e por conta disso é condenado à morte. Durante o transporte de presos, um acidente acontece e ele acaba fugindo. Qualquer semelhança com O Fugitivo não é mera coincidência. Uma curiosidade é que o ator Leslie Nielsen participou de dois episódios da série clássica de 63, ao qual O Fugitivo se baseia. A sequência e o remake da série. Hoje, as sequências de filmes de sucesso são quase que como uma regra para que Hollywood fature mais uma grana sempre que pode. Mas até a década de 90, sequências intermináveis de filmes não era algo assim tão comum de acontecer. Mas o fato de O Fugitivo ter sido a terceira maior bilheteria de 93 encheu os olhos do estúdio e para sair uma sequência era apenas questão de tempo. O que foi acontecer apenas em 98, com o filme U.S. Marshals, Os Federais, com Tommy Lee Jones reprisando seu papel e com Wesley Snipes no papel do Fugitivo da Justiça. Essa sequência teve uma recepção fria da crítica, mas com boa aceitação do público, faturando 102 milhões de dólares para uma produção de 45 milhões. Os críticos argumentaram que, diferentemente do primeiro filme, a sequência demora a empolgar e que faltou carisma para o protagonista Wesley Snipes, algo que estava sobrando em Harrison Ford. Após a resposta morna dessa sequência, você deve estar pensando que a saga de O Fugitivo estava no fim, não é? Muito pelo contrário. O roteirista da série original, Roy Huggins, teve outras ideias e criou um remake da série. A nova série de TV evita ficar inventando muito e segue o mesmo enredo testado e comprovado de um homem condenado injustamente pelo assassinato de sua esposa e que está fugindo da lei. Para o lugar de Harrison Ford, escalaram Tim Dale, conhecido por seu papel em Os Sopranos. A recepção do público foi muito boa, mas o seriado era muito caro para ser produzido. Só o episódio piloto custou a bagatela de 6 milhões de dólares e, por conta disso, a série foi cancelada sem um final para o enredo. E aí, curtiu essas curiosidades sobre o filme O Fugitivo? Deixe seu comentário aqui embaixo que é muito importante para o canal esse retorno. Aproveite, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Estou deixando aqui do lado outros dois vídeos que tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Juliano Mineiro e esse foi mais um vídeo do canal Top Cinemais. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.